Bom, pessoal, sou o chefe Abner Ivan, chefe patissier e chocolatier, e fui convidado para esse grande desafio que é esculpir o realismo em chocolate. Então aqui vocês estão vendo uma escultura que está sendo esculpida todo final de semana ao vivo. Então aqui eu tenho a figura da M.O.N. House. Como tema do festival esse ano é música, a gente está esculpindo à mão totalmente em chocolate, sem nenhum tipo de estrutura. Figuras, grandes nomes das figuras da música nacional e internacional. Então tem uma grande exposição na tenda, com sete esculturas, e cada final de semana vai ser feita uma escultura nova ao vivo para vocês estarem vendo e conhecendo novas técnicas em chocolate. Aqui a gente tem na nossa equipe Natália Marinho, que está auxiliando no projeto. Tem o Luiz e tem o Wilson também, que está nos ajudando. Para esse grande desafio que é trazer totalmente o realismo esculpido à mão para o chocolate. Então eu convido todos vocês, as famílias, a virem prestigiar esse evento que é maravilhoso. Esse mundo lúdico do chocolate, que é o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos. Espero vocês aqui e até breve.